Santo, 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 santo Eu também cheguei aqui nessa bagaça e ó, lembrando que hoje eu não quero ninguém zoando comigo fazendo piadinha E quem tiver rinho também vou mandar pra diretoria Oxi, olha aí, o que você tá fazendo no chão da sala? Deitado fazendo o que aí? É? E o que que isso aí é atrás de você? Ah é? E o que que tem dentro dessa mochila aí? De onde que veio isso, moleque? Veio lá da favelinha Ah, entendi Mas por que que você continua no chão ainda, moleque? É que eu tô brigado com a mulher E é hoje que eu chuto o balde Nossa, que moleque nóia Salvador, o que que você tá fazendo de pé? Eu tô de moletom e toca Você vai assim pra onde, Salvador? Eu vou pro baile curtir Vai, 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 só cuidado pra não encontrar a polícia por aí Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou MC Ah é? Mas eu não vou deixar você ir Ou pelo menos vou te atrasar pra você chegar atrasado Se tentar atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro Nossa, que merda Mas vamos fazer o seguinte, então Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir, eu vou liberar você ir Mas antes, quero ver você mandando uma rima aí Mas tem que ser uma rima relacionada com escola, é óbvio Lembrar daquele menor que ia com o bote furado e tirava péssimas nota Aquele que te escreveu um bilhete Tá, 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 chega, agora pode ir, vai, vai, vai Fique, Andrei sabendo uns boatos pra escola que você sabe explicar o de matemática melhor que eu Essa eu quero ver, vem aqui no quadro explicar O professor MC que vou te ensinar matemática minha Eu menos você é igual eu e sua amiguinha Não, 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 você é muito ruim, vai pro teu lugar Turma, a Drica tá aí hoje? E aí? Ah, você veio hoje, Drica Me responde uma pergunta Quando o carro acaba a bateria, o que você deve fazer pra ele ligar? Acertou, miserável Mas eu não vou te dar ponto Por quê? Por quê? Porque isso foi uma pergunta, não foi uma prova Turma, hoje vou ensinar pra vocês quanto que é 5 vezes 5 Que é igual a 35 Não, pera, pera rapaziada, errei, foi mal aí Tem que prestar atenção no que fala Ah, é? Por quê, Ariel? Pra não instruir de forma errada Ah, é? Quero ver você somar então Só que dessa vez com você vai ser diferente Vamos dar um exemplo com camiseta Tenho 5 camisas Compro mais 5 camisas Com quantas camisas eu fico? Camisa 10 Olha, parabéns Agora eu vou fazer outra pergunta aleatória Quando uma mulher bebe muito, como que elas ficam? Eu não sei Ah, não sabe Não sei Você sabe o quê então, menino? Só sei aonde elas vão parar Fica quieto que é melhor E agora eu vou fazer outra pergunta Só que agora vai pro Rian Qual o peixe mais perigoso que existe no mar? Para o gigante Acertou, Rian Outra agora, outra agora Quando você vai votar e aperta errado o botão O que que você faz? Cancela o voto Acertou Mas ainda não tá passado o dia Vai entender E agora a pergunta vai pro Davi Quem era o antigo prefeito de São Paulo? Quem? Errou Como que eu errei, professor? Como que eu errei? O antigo prefeito era o Dória Não o Dória A única Dória que eu conheço é a Dória Aventureira Ei, coloca o carregador aí pra mim na tomada É, pra botar, tirar, colocar Decide logo, mano Não sou trouxe, não Ah, desisto Eu falo na cara dela Se ela chegasse aqui Ô, seus noia Que bagunça é isso aqui? Pode ir parando com você ir já Que pena que acabou Que pena que acabou nada, chatapê Primeiro, quem tem pena é galinha E você para de rir também Hoje eu tô sem paciência aqui pra aturar vocês Agora eu vou passar um monte de matéria pra vocês também Acabou a tinta do caneta Tô esfregando, tá vendo? Tô esfregando Não adiantou ainda, acabou Que pena que acabou Aê, JP Não quer que eu passe matéria? Não seja por isso Eu vou buscar outro canetão Tô nem aí Tô nem aí Você vai ver Tudo isso aqui, ó Por culpa da Drica Por quê? Por quê? Por quê? Porque é eu que mando aqui Mas enfim, turma Eu vou passar uma conta pra vocês agora Então passa, passa Demora lá, Drica Você vai ver Que engraçadinho vocês, né? Eu tô entediado Entediado por quê, JP? Ah, não seja por isso Copia tudo que tá nesse livro aqui agora Puxa, mas você acabou de falar que tá entediado E eu não entendi Ah, é? Agora só por causa disso eu vou te reprovar de ano Mais de novo É, de novo Mais um ano na mesma série O que você disse, moleque? Ah, agora esquece, né? Ô, Drica, faz um favor pra mim Desenrola esse fio aqui pra mim Boa Aí sim, da hora Foi o que eu falei, Drica Não fica me imitando Que senão eu já te dou um socão Isso aí foi só pra tu ficar ligado Não, não, Drica Não precisa disso Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Tá bom, tá bom Foi mal Quem que está lá na porta? Chega atrasada e não consegue nem abrir a porta Sem ficar rindo, né? Queria ver se fosse você lá Pode abrir a porta, tá aberta Tá segurando, tá? Não tem ninguém segurando a porta não, seu burro É só empurrar a porta, abrir igual homem Ah, tá Ah, é você, Henrique Mas Henrique chegou Chegou, mas chegou atrasado Então leva a falta Você estava onde, Henrique, que chegou atrasado? Não pô, tão roubando Wi-Fi Onde que tu conseguiu Wi-Fi? Segue o pai Ih, não, não Nada de roubar Wi-Fi Pode ir voltando os dois Oxe Cadê minha cadeira que estava aqui, turma? Só foi falar em roubar aqui e roubaram minha cadeira Agora onde que eu vou sentar? Você vai sentar na minha cabeça Ah, vocês estão muito engraçadinhos hoje, né? Não vejo a hora de acabar a aula Não sei como o pose ele aguenta Ah, mas eu não faço essas coisas Porque eu sou professor do MC na escola Então eu tenho que dar exemplo Pode crer Ei E aí, nada Quem é você? Você não sabe, vou te relembrar Só aquele gordinho o Rian MC Ah, agora eu lembro O que foi isso, Rian? Uma canetada Ah, não, turma Cansei Quem quer sair vai ser do hoje Libera, libera Que hoje tem festa Que? Eu também posso ir, professora Os cara te liberam Ah, agora entendi Não, tão demorou, tão demorou, tão demorou Você sai pra passar minha barriga aí Olha, Pedrinho, se eu pare de graça Então eu vou ligar pra sua casa Ninguém tá em casa E... Então Olha, nem vou falar nada pra você, Pedrinho O que é você, moleque? É o alê do outro lado Como assim? Eu não entendi É o alê do outro lado Ah, agora entendi Alê do outro lado Cada um que me aparece mesmo Mas enfim Vamos começar a aula aqui então LuandaBS Me explica como descobrir o Brasil Difícil até de explicar Você é burro, moleque? Aí você mexeu com o vilão Ai, ai, ai E daí? Só por isso eu vou te reprovar de ano Ai, meu coração Ai, ai, meu coração Nada que eu não tenho dó de vocês Nossa, porque você é assim Tá bom, tá bom Não vou te reprovar de ano mais Indeciso Ela é bipolar Bipolar nada Vocês que são burros E eu que levo a culpa E você para de rir Toda hora eu vou ficar Ha, 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 ha Tá achando que tem alguma palhaça aqui na frente Olha, professora Sinceramente Não responde Então tá, né? E você, Luan? Não vai falar nada disso aí? Não sei o que falar Vai, Luan Vai, Luan Quem é você? E pode me chamar de rainha dos faixas Então tá, né? Cada aluno que me aparece que olha Mano, essas famosinhas do Instagram As meninas só querem quem Tá ligado? Sei lá, mano Eu não sei se é o que pensasse Ei, Dom Juan Pode guardar no celular E agora? Não O que que se disse? Foi, não Ah, é? Galera, quem tirar o celular do Dom Juan Vai ganhar dois pontos na média Eu vou mandar o grave invadir Ai Tomou só tapa na cara E saiu com orelha Isso aí pra você aprender, Dom Juan Hoje, moleque Virou macumbeiro agora? É que nós mesmo Sério isso, Henrique? Eu tô sendo bem sincero Henrique falando a verdade Ah, então é você que tá fazendo macumbo atrás da escola? Você me viu e ainda saiu correndo esses dias? Eu nem lembro de você Ah, agora não lembra, né? Nessas horas tu não lembra, né? Mas enfim Vamos continuar com a aula aqui Porque eu não tenho nem muita ideia pra trocar contigo, demorou? Ô, Keké, ó Sua blusa tá de avesso Só agora que eu vim perceber Nossa, Keké, ó Desapega das camisas Tem milhares de camisas por aí Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Esse aí tá louco Pode contar que tá louco Oxi Quem que tá subiando aí? Ah, é você, Henrique? Por que que você tá subiando? O tédio Ah Não seja por isso, Henrique Vou passar um trabalho pra você Mas tem que fazer em trio Então arranja teu trio aí pra fazer esse trabalho Ah, é, Henrique? Então copia todas essas palavras aqui Ele é outra coisa Eu quero ver você fazendo isso aí Quero só ver depois, então Ei, Fabinho, entrega essa prova pra Karen Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Ai, ai Essa minha turma é louca Só pode Livinho Ô, Livinho Livinho, tô falando contigo Tô de fone, finge de surdo Eu sei que você tá escutando Porque o cabo do fone não tá conectado, moleque burro Ah, é verdade? Que vacilo Turma, agora eu vou falar pra vocês A nota que vocês tiraram na prova Prestem atenção Pedrinho, você tirou 2,5 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pikachu, você tirou 1 Tô bolado Ninguém manda você não estudar Aí o problema é seu Próximo aqui é o Kevin Olha, Kevin Parabéns Você tirou 8 Não, não, não Pera, pera, pera Errei, cara Errei aqui Você tirou 0 Não mudou nada, né? Só mudou 10 pontos Ó, o Lan Tirou 10 Certeza? Não, mentira Tô usando com essa cara Você tirou 0, moleque burro Livinho, você tirou 6 É ruim demais Olha, tá na média Não é tão ruim quanto o Lan Que tirou 0 E você, Don Juan Tirou 3 Não dá mais Eu não sei nem porque você tá rindo E risou E você nem fez a prova Ué, cadê aquele moleque rindo? Cadê você rindo agora? Enfim, olha só, turma Não reparem na bagunça No quadro aí Que eu tô aqui Porque a escola aqui tá Mantenção em obra, entendeu? Tô esperando a verba do governo chegar, tá ligado? Não tá chegando Então eu vou ficar assim por enquanto Enfim, turma Esquece o quadro aqui atrás Foco em mim Hoje eu vou passar um problema aqui pra vocês De matemática Só não me arrumar problema Eu que mando aqui, guri Você fica nesse aí Que eu vou logo falar pra sua mãe Então vai Olha só Temos engraçadinho aqui, então Vou te dar uma chance só Se você responder Mas tem que responder o certo Se você responder o certo Eu não comento nada com sua mãe, beleza? Tá, demorou Manda, professora Mas tem que acertar, viu? Tá, tá, demorou Demorou Manda logo Manda logo Vai Tá, lá vai Se eu colocar a mão no fio de luz O que acontece? Dá choque Olha, né? Que ele acertou mesmo Que cara é essa, Niaga? Vai tá boladão Ah, é só não falar comigo, né? Demorou, demorou, demorou Eu tô brabo Turma, prestem atenção agora Esse aqui se chama Panela de Pressão Poxa, você não tava boladão comigo? Ah, é verdade Demorou e tal Ah, não Esses meus alunos não são bem certos da cabeça Não são 100% não Quem é esse menino? Me apresenta, sou TT Eu sou o seu Papai Noel Olha, não é querer falar nada, sabe? Mas o Natal é só em Dezembro E ainda estamos em Julho Só acho, sabe? Foi assim, só acho Não tenho a minha certeza Mas nós estamos em Julho E o Natal só é em Dezembro Eu acho que o Natal tá um pouquinho longe Tá moscando mesmo Oh, brinquedo Gostei desse teu tênis aí Vamos trocar? Não tá pra trocar É que eu gostei muito desse teu tênis aí Então, tô querendo ele Que você quiser comigo Com você Eu quero em dobro Olha, eu tô falando do tênis Não de você Mas já que a gente tá falando do tênis Então demorou, vamos trocar Mas eu já vou avisando Meu tênis já tá velhinho já O meu tá novinho Ah tá, então demorou Mas isso aí você comprou Ou foi de presente? Presente Então eu não vou querer mais Olha, você para com essa risada Que eu não aguento mais você rindo A aula toda passada Você ficava rindo Só rindo Tava cheio de gracinha Então acho que eu sou dentista Pra ficar vendo teus dentes Olha, não ri Não começa Não O que eu falei de não ri? Também, pessoal Você fica contando essas piadas Eu não quero que o cara dá risada Enfim Acorda, Marques Tá sonhando o que, hein, menino? Sonhei que a favela tava linda Ah, é? Sonhei mais o que? Criança da goia No meio da rua E o céu tava cheio de pipa Olha Pesado Vi até que tu trouxe uma pipa Pra sala de aula Depois do final da aula Quero soltar contigo Ih, professor Não, calma, turma Vocês entenderam errado Vocês interpretaram errado Eu quis dizer soltar uma pipa Ah, agora entendi Sei Olha, não fica de gracinha Porque eu sou professora dos MCs É professora ou professor? Olha, aqui dentro da escola Eu sou professora Ah, então lá fora Você é o professor Olha, moleque O bagulho é o seguinte Se ficar nessa ladeirinha Eu vou descer o cacete tudo, hein, moro? Ih, agora é o professor O professor lá de fora, pessoal Ih, ah, 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 ah Pai, turma Pai Que eu tô passando mal Abre a janela pro vento bater E isso vai ajudar no quê, Marcos? O que for me deixa o vento levar Ah, não, turma Vocês tão de palhaçada com a minha face mesmo, né? Ó, sou professora de inglês também Ensinando inglês, ladrão, ha Olha, não se mete que você não sabe nem o português direito Quem dirá o inglês? Você é burro Quem falou que nós era burro, ladrão? Eu falei Você tá pensando que é quem? My name is Lã Ah, é o Dan Olá Isso eu já sei, né? Você é o mau exemplo pra sala de aula Sou o pior exemplo Mas sempre me querem perto Ah, pronto Começou a sonhar alto Não, sério Para de rir que a gente já tá ficando chato já Tá bom, tá bom, tá bom Obrigado Ah, não, cara Vamos mudar de assunto antes que começa a quebrar tudo aqui já Olha quem veio pra sala de aula MC Rian E aí? É, né? É, né? Que coincidência, né? Eu sou o mau professor na escola de MC E você, aluno dos MCs na escola dos MCs E você, aluno dos MCs dentro de uma sala dos MCs Que depois vira um vídeo de MC na escola E daí a galera fica rindo da cara de vocês Ou de mim Sei lá Enfim Isso não importa agora O que importa agora é que alguém me falou Que o MC Branco tava matando aula ontem lá na pracinha Olha, quem viu não sei Só sei o que me falaram Mas por que que alguém ia inventar algo assim? Ah, então você se entregou Você tava falando que alguém tava com inveja Que você tava matando aula, é isso? Não, 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 não É bem isso aí Pra você dar a entender errado Ah, não, turma Eu cansei de dar aula pra vocês Vocês tão loucos hoje? Menina tá louca Essa cara de Patrícia engana tua fama Fama do que, MCs, hein? É mesmo? E o que mais? É, isso é verdade, Rick Isso aí eu concordo com você plenamente Mas você tem mais alguma novidade que você tá esquecendo? Não, não, professor Rick O que que foi agora? Fala que eu sei que você tem mais coisa pra contar Tem não, professor Tem não, tem não Rick Tá, tá, tá Vou contar, vou contar Sabia? Então conta aí o que que é Tem uma corona quebrada Que gostava do novo Sabia? Foi o que me contaram de você E ando falando aí pela escola Que ela anda atrás de você Cruz, cara, professora Para com isso aí E ela tá vindo aí, sabia? Ah, não, professora Não viaja, sério Ó, ela chegou Como isso? É que eu chamei ela aqui Pô, profe, aí você me quebra, né? Pode entrar Oi, Rick Os credo, bom Jesus Da onde você veio, museu? Hã? Pô, você não fica rindo, não Mas não dá Hã? Então, Rick Vai encarar Como é seu nome, moça? Ou dinossauro? Sei lá, quase a mesma idade Meu nome é Tereza Viu? Até o nome é de coroa Hã? Rick, olha só Se você ir com ela Eu te passo de ano E aí? Bora? Bora Vamos pro Thaliz Tua Tereza safada Eu não sou MC E que safadinha Hã? Ai, ai Esses meus alunos Eu vivo falando Cada um pior que o outro Toda vez tem um pior que o outro E você, bichinho? Por que que tá triste aí? Essas bebês Ficou com o meu coração Ah é? E o que que vai acontecer? Agora ela vai ver E o que que elas vão ver? Oxi Eu entendi, foi nada Falando nisso, Ria Cadê minha amiga? Lembra sua amiga Sim, o que que tem ela? Tá de passageiro na voga Se emociona no meu ouro Querendo grudar tesouro E você vai cair nessa Eu quero largar Mas ela não me deixa Ah, Ria Para de mentir Que você quase caiu nessa Quase que eu caí no golpe da sacanagem Tá, tá, tá Eu vou fingir que acredito Tá bom, Ria? Mas vamos mudar de assunto aqui Turma Porque hoje eu trouxe uma reportagem Que estão falando de vocês MCs na TV Acreditam nisso? Comentando os dois MCs na TV Mostra aí, professor Então mostra aí, mostra aí Calma, moleque Eu vou mostrar Relaxa aí, mano Tá louco? Vou achar aqui Calma Aí, ó Tá gravando? Pessoal, agora vocês vão ver uma reportagem Vocês estão bombando Vocês estão cheios dessa hoje, né? Mas agora mudando de assunto aqui Porque vocês acham que eu não percebi, né? Cadê meu canetão? Que sumiu Eu achei Aonde? Eu achei Aonde? Onde? Eu achei Ah, eu já entendi Aonde achou? Eu achei Ah, eu já entendi que você achou Mas aonde você achou? E ela tava nesse cemitério Oxi No cemitério? Como que ela foi para lá? Olha, aí não vem me perguntar Eu falei que achei Não falei que sabiam Como ela foi para lá Engraçadinho vocês, né? Tem alguma palhaça aqui na sala de aula? Não responde, hein? Aí, aí O que foi agora? Tá com dor no pé? Dor no pé Hum, não gostou, né? Tô vendo que não gostou Aproveitando nisso Drica, aproveita que você tá aí Diz aí pro seu amigo de sala de aula O que que você disse sobre ele Aqui pra mim Ah, dizer o quê? Conta o que que você disse dele pra mim ontem Dele quem, professora? De você mesmo Oxi Fala, Drica, logo Te tropei no baile Tava manchave e bonito Como de costume Obrigado Enfim, turma Mudando de... Não existe mulher feia Existem mulheres que não conhecem os produtos de Jequiti Não, não, não Não é isso Ah, é o quê então? E prestei as minhas roupas E o que que tem? Nem devolveu minhas roupas Ainda posso estar no Estado Amiga, mas eu vou devolver essas roupas Vai, vai, vai devolver Só se for dia 32 de setembro É, eu falei que ia devolver Não falei quando Que dia, né? Pare, pare As duas Que agora eu tenho uma novidade pra contar pra vocês Melhor que essas briguinhas de vocês aí Que na nossa sala Tem MC cantando trap também Você acredita? Eu vou revelar pra vocês o nome do cara que tá cantando trap aqui Que não Lá fora na sala de aula Mas vocês entenderam Porque vocês não são idiotas Eu acho Que quem tá cantando trap agora é o Lan Não, ali O Lan Lan Canta um pouco do seu trap Pra nós aqui ouvir Olha pra mim Bosa pra essa foto Pega meu iPhone Mas meus parabéns, Lan Ficou massa Massa não Da hora Porque massa é massa de pedreiro Ou massa de pão Você entendeu, né? Agora, Lan Canta uma música De origem sua do funk mesmo Aquela lá mesmo Essa aí é a peça, Lan Olha o meu professor O pessoal quer o quê? É uma peça esse aqui Eu não sei peça do que que é isso aqui Mas é uma peça Ih, você para de rir Que já tá ficando chato Já toda hora rindo Pessoas já comentaram Que essa risadinha já tá chato Já, na moral Sério? É Ah, tá Foi mal, então Ah, não, moleque Rolando Esquece Um pior que o outro aqui Mas enfim, turma Esquece esses dois aí Que ficam incomodando Que eu não vou dar bola Porque eu não quero me estressar E é isso aí E vamos continuar Eu só tô enrolando falando E, 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 e E uma hora vai E, e Peraí que deixa eu ler o roteiro aqui Turma, nós tem mais um MC no trap Na verdade não é MC É uma MC Quem é? É a MC Mirella Ah, para Eu duvido Você duvida? Eu duvido Então Mirella Canta aí pra nós aí Pra esse recalcado aqui Escutar Recalcado? Recalcado É esse aí Sou a bitch que passou E sua atenção roubou Olha Nem é que canta mesmo Ah é Capaz que canta Se tu não me dissesse Eu não ia entender nada Não sabia que era uma música E se eu te falar Que tem mais um MC Aqui na sala de aula Que canta trap Ah, mentira Verdade Ah, mentira Verdade Ah, mentira Verdade Ah, mentira Mentira Não, não, não Verdade, moleque Ah é? E quem é então? Se eu tô falando que é verdade É porque é verdade Canta aí Pedrinho Desde quando eu morava na garagem Ninguém dava nada Olha Neque canta mesmo Ah, sério Não me diga mais uma vez Oh, eu tava ouvindo ruído Ó É óbvio que é um trap, né moleque? Mas tem mais um aqui na sala de aula Que canta trap Que não contou pra gente Mas eu sei que canta trap Poxa, professor Os MCs estão virando tudo trap agora? Daqui a pouco vai ter que mudar o título do vídeo De MC na escola pra trap na escola MCs trap Nada a ver, né? O profil Kevin ali também canta ali Kevin, canta aí pra nós Kevin, canta aí pra nós Ah, tá, tá, professor Agora chega de trap, por favor Tá, tá, calma Turma Vamos voltar a aula aqui então Já que o Chatonildo aí tá falando Horário Oxi Cidoca O que você tá fazendo aqui perdido? Bitch, eu tenho Horário 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 eu também tenho Fala lá o que você tá fazendo aqui na sala dos MCs Eu tô falando É que vou que Achei meio estranho isso Mas Enfim Cadê o Salvador? Aí nada, moleque Cê tá achando que é quem pra falar assim comigo? Eu sou um cara da noite Da noite? Da madrugada Cê tá achando que eu sou palhaço? Eu tô aqui de professora São tudo a mesma parada Torime Inter Não entendi, mas olha moleque Cê me respeita E aonde que cê mora? Eu sou daqui, eu moro ali Pera, 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 pera Deixa eu ver se eu entendi Eu sou daqui Eu moro ali Como é que eu quando chego aqui na sala de aula Não te vejo aqui e nem ali? Eu até pai entendi Dei afogado mesmo, né? Nós é afogado mesmo Ah é? Vou falar pro teu pai aqui no reunião da escola Quando tiver Cê vai ver Como que é o nome dele mesmo? Eu não lembro qual é o nome Como que cê não lembra? Faz o seguinte Some aqui da sala Some Vai, vai, vai Some É, isso aí mesmo Eu que mando aqui Nós segue botando a cara Ah, moleque Vou te abraçar da minha parte Bom mesmo, bom mesmo Turma, cadê o Rian aqui? Rian? Pra que ficar gritando assim? Cê tá surdo? Não precisa ficar gritando Não, não precisa Então tá Agora eu vou fazer uma pergunta pra você Pode fazer a mocreia Tá O quê? Não, não, nada Não, nada Não Ah, bom Sinta muito Me responde uma coisa aqui agora Como se chama As pessoas que querem saber da vida dos outros Olha Tá sabendo bem Agora eu quero falar com o Dom Juan Oxi O que que eu te fiz agora? Ai meu Deus Que dó dele Que dózinha dele Agora só falta falar que chorou Confesso que chorei Meu Deus Eu nem te fiz nada Moleque Nossa Quanto drama Vai ter que aguentar Aguenta Aguentar nada Oh o molequinha apareceu O risonho turma Fala alguma coisa aí pra nós É só isso? Deu, deu, deu Chega, chega, chega Deu? Chega com isso? Tá, 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 tá Obrigado Enfim turma Vamos continuar a aula aqui Oh mulher do capiroto Vaza daqui Não, não, não Parei, parei Agora parei Sério, agora parei Agora parei Agora parei de vez Pra sempre Acabou O risonho nunca mais vai Fim do risonho Hip Hashtag Chateado Quero só ver Pikachu Se o risonho Dá alguma risadinha Você pode dar um socão Nele pra mim Agora turma Preste atenção aqui O que você tá fazendo Caramba Mano Vocês tem cada ideia Que eu Eu nem vou falar nada Mas turma Preste atenção aqui Que hoje na sala Tem um aluno novo Que canta funk Se apresenta aí Cantando funk pra nós MC Mudinho Mas O risonho vai fazer um bicho Pra nós de fundo E MC Mudinho vai cantar Começa aí Canta aí MC Mudinho Olha Vocês já sabem Pra onde que vocês vão Se vocês ir Né turma Então Vamos aqui pra Continuar a aula aqui Porque Vocês sabem E calma Porque tem mais E calma Porque tem mais Um MC Que canta funk Mais inglês Canta aí pra nós Ô aluno novo Uma música em inglês Já tá bom Já deu pra entender tudo Deu pra entender Tudo Tudo De novo isso Eu vou vazar Não esqueci Que isso ficou contagioso Seguinte galera Vamos bater aqui Uma meta de 25 mil likes Nesse vídeo Eu sei que a gente consegue É só cada um clicar ali Rapidão Não custa nada E vai ajudar muito Na distribuição Desse vídeo Inclusive Se você não é inscrito Aqui nesse canal Se inscreva agora E verifique se tá ativado O sininho de notificação E assim você vai receber Notificação quando tá saindo Vídeo novo aqui no canal E pra você que quer me seguir Na rede social Vou deixar meu Instagram E eu vou fazer uma parada Muito louca aqui Os 200 primeiros Que me seguirem lá no Instagram Eu vou seguir de volta Então corre lá Que dá tempo Aí galera Comente aí qual parte do vídeo Que vocês acharem mais engraçado Qual o MC Qual o minuto Eu vou tá lendo todos os comentários Aqui desse vídeo E é isso rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis Tchau Tchau